Paras! Paras! Para aí! Aaaaaaah! Olá, tudo mais! Bem-vindo ao meu canal! Obrigado, papai! O que é isso? O que é isso? Segundo! Eu tenho! Esse foi o primeiro! Quer escolher esse? Vou usar o outro! O que é isso? Aqui, a linha! E o outro! A primeira! A primeira! A primeira! A primeira! A primeira! A segunda! A segunda! A primeira! Não vou transformar! Em duas costas! Veja como é que é a primeira! A transformar! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Opa! Opa! A gente tá ali. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. A gente tá ali. Tá certo. Eu vou pegar a água. Eu vou pegar a água. É bom! Faltou uma espelha. Agora eu só vou botar aqui a cor em baixo. Está bem? É roxo, roxo e azul e roxo. Queres fazer magia? Sim, vou fazer magia. Vou fazer magia. E a caixa daqui? Aqui não tem. Não! Isso é um planeta. Não! 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 Hum? É um planeta, olha. Ah, temos de fazer mais planetas? Opa! Espina e planeta. 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 Espina e habitat. Crisos! o cara queira a gente senão algumas gônicas aqui no mim não não é o o o o E aí E aí O que é isso? Ah, o que é isso que ficou? O que é isso? É isso? Estou pra ir dentro de mim Estou pra ir dentro de mim Estou pra ir Vá dentro? Sim Aí Depois só mais uma outra Faz tu esta Que deve ser com essa Opa, e assim? Não? Não O Este é próprio E agora Eu faço mais uma rodinha Para 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 Ao Há 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 Já E Há Há Vá Vá Há E é a nossa, acho que eu venho? Vai. A nossa, você vai fazer mais boas? Deixe. Mais um para dentro, hein? Não é uma boas. Não é uma boas. Não é uma boas. Eu nunca me pedi na sala. É slime? Não é por cima, é slime. Não, não pode. Pela cima não é slime. Slime, não entende. E assim eu posso. Bom. Uuuu. Ganhei. É só nos colar. Não. Espera aí. Ganhei. Perdi. Perdi. Aqui. Opa. Caramba. Eia a coisa. E a... Escolha vual. Escolha vualquinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O bocão do celular, a sério. Ah, então vamos abrir? É, preto e aranja. Laranja, preto. Aranja e preto. Olha para aqui em cima para colocar o bocão. Olha, estou com essa. Vamos fazer aqui? Eu vou colocar em uma banheira. Não é uma bandeira, o que você faz é uma bandeira? Eu falo, eu sei, mandalas com ele nas e um bucão chegando. Certo, é um bucão. Certo, é um bucão. Faz um e um bucão. Eu sou um. Descubar. Vou pegar um e dois. Não, não vou pegar um e dois. Da-da! Descubar. Alô, as pessoas estão de casa. Descubar. 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 E aí E aí E aí E aí